Infelizmente tivemos a queda do avião modelo ATR-72 da Voipaz, operado pela Latam, fazendo parte do clonogomerado Latam. Nós vemos aqui o modelo ATR-72, foi esse tipo de avião que caiu infelizmente em Viedos, São Paulo. Aqui no interior da aeronave, nós tínhamos então o avião saindo do aeroporto de Cascavel com direção a Guarulhos. E o avião caiu então na cidade de Viedos de Cascavel, então o avião decolou com direção ao aeroporto de Guarulhos. Porém, infelizmente o avião com 62 pessoas caiu em Viedos. Viedos fica entre Campinas e Jundiaí, então ele se aproximava de Guarulhos, o aeroporto internacional de Guarulhos. Nós temos aqui a notícia da Globo, o avião com 62 pessoas a bordo cai em Viedos, em São Paulo. E aqui nós temos, neste momento, o Fly Radar mostrando em tempo real o movimento. Então o avião estava em Viedos, que fica entre Campinas e Jundiaí, com direção ao aeroporto de Guarulhos. Infelizmente, provavelmente 62 pessoas tenham falecido. Ainda não tem o número de falecidos, de mortos, mas pelas imagens que nós temos, Deus queira que escape alguém. Mas é bem provável que nós tenhamos muitas perdas neste acidente. Novamente, aí está o modelo, modelo ATR-72 da Voipaz, ligada a Latam. E aí nós temos o interior do avião. Esperando que as famílias possam ser consoladas neste momento difícil, que Deus receba alguém que possa ter falecido nesta queda. Forte abraço, até o nosso próximo encontro.